Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje tem o que? Tem foot faródias. Lembrando que agora teremos vídeo todos os dias. É isso aí, todos os dias agora teremos vídeo. Inclusive ontem começou a nova saga de jogos históricos. Então se você não viu, dá uma passadinha aí no canal. Que trouxemos ontem um react histórico entre Corinthians e Chelsea na final do Mundial. Onde o Corinthians ganhou, infelizmente. Mas eu trouxe pra vocês aí, como ainda não havia youtubers aí na plataforma. Não tinha como ter reagido aquele jogo. Então eu trouxe pra vocês aí, se vocês quiserem mais vídeos como este. Toda segunda-feira eu estarei trazendo aqui. Mas todos os vídeos e todos os jogos que eu estarei trazendo aqui no canal. Serão vocês que irão decidir aí. Mas com uma traseira, vocês irão comentar no jogo de domingo. Todo react de domingo você vai lá comentar. E o comentário que tiver mais curtida no vídeo. Será o jogo que eu vou trazer aqui na segunda-feira como react histórico aqui no canal. Então não perca tempo e já se prepara aí, beleza? Então galera, hoje vamos trazer o react do Foot Parodias. Vamos ser dois em um hoje, hein? Vai ser... E se certos lances tivessem sido diferentes? Parte 4. A paródia da música Ilusão ou, entre parênteses, Cracolândia, que é o mais conhecido. E além desse, vamos trazer... E se o Messi fosse brasileiro? A paródia da música Tiffany, do MD Chef. Então, se você já gostou do vídeo de hoje, não se esqueça. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal, beleza? Se você quer me conhecer mais, ó. Se você quer me seguir nas redes sociais, ó. Já faz o seguinte, ó. Vai lá no seu Instagram. Tinta essa foto aqui, ó. Posta nos seus stories. E me marca lá como Matheus Herar, irmão gêmeo do Gabigol, beleza? Vou estar vendo lá e vou repostar todo mundo que me marcar e postar lá nos stories, beleza? Então bora pro vídeo e solta a intro. E se certos lances tivessem sido diferentes... Ah, Lirouco, se você acerta, hein? Parte 4. Nossa. Mano, esse jogo foi engraçado, hein? Cê já parou pra imaginar Se o destino às vezes fosse no caminho oposto Se em momentos que marcaram o final da história acabasse sendo Se o gol te fizesse diferente E mirasse só pra frente Na pelota açucarada do Neymar O nosso fracasso mais recente Poderia, de repente, ser o hexa pra gente se orgulhar Se pelo cruzeiro o TN não virasse o Dende Com o penal que ajudou a rebaixar Imagina nunca ter o meme com o cruzeiro Fala, Desé! Tô perdendo o jogo pro CSA CSA Vê se adianta o meu Não ganhar do CSA Pelo amor de Deus Cê já pensou se o André Ajo entrega a paço Entregou, hein? Tá de bunda no chão e dá de brinde a bola E o destino vira outro para os caros E a casa do Flamengo podia ser trída americana E o povo ama o Dingo não foi campeão E o Galo dos Mineiros descesse o pau no perdão da Leilinha Galo podia ganhar a liberta e sebe por três vezes seguidas Mas a transmite uma vez ao ano perfeito Pro Galo de Minesa sabe o gol que a gente não marcou contra o nosso brasa Passive um do Tepo, o Kildimaria guarda com um baita tapa Se o Lodge vai bem faz um corte decente nessa jogada Talvez eu até seguiria na seca com a Argentina sem conquistar nada Pô, ele merecia Argentino não Se o destino às vezes fosse no caminho oposto Se em momentos que marcaram O final da história acaba sendo Meu pai Se o nosso Júlio César não fura Catando borboleta com a luva Quem sabe a Holanda não baterça no nosso canarinho E vi assim em 2010 o ex amarelinho E se o destino não zoasse o Ganso no gramado E o lance sem perigo e bobo terminasse sem estrago Quem sabe ele seria nosso 10 cabra da peste Paulo Henrique e Ganso com ao menos um The Best Por que o joelho se rompeu Poderíamos ter Ganso em modo de Se a gente jogava muita bola Amarilho aí Se em momentos que marcaram O final da história acaba sendo Se o Neuer não salvasse igual vacina E o Ney coloca aquela bola na redinha e pimba Só pensa se a tropa dá um Kelsing no Bayern E o Paris termina com a champinha O gol que o Pelé não fez pensar como ia ser Se o vento faz a bola entrar e nos dá esse prazer Se mesmo ao perder Deu tanto fuso e Se o rei acerta achou que os céus abriam só pra ver E se em 2013 existisse o VAR Pra naquela mão do Boca revisar Não foi só a mão não, hein? O Corinthians poderia triunfar E o perseguido da liberta dava pra buscar Imagina se no Mundial Luan fosse poupado Ou tirasse a mão da frente pra não dar o tapa Podia ser que o sofrimento ia pro buraco E o Verdão ia enterrar de vez essa piada Essa classe ia mudar a nossa dimensão Seria o Dr. Stein o autor do crime Gabi ia pro fogão E Fred pro mencão Gabi veio pro perdão, hein? E ele sofreria um 7x1 pro nosso time Já pensou? Cê já parou pra imaginar Se o destino às vezes fosse no caminho ou posto Se em momentos que marcaram o final da história Acabasse sendo outro Top, top, top demais essa música, mano Ficou muito boa essa paródia, mano Sensacional Andrias entregando a paçoca Rula querendo o pênalti Gabigol no Botafogo Já imaginou, mano? Di Maria fazendo gol de cobertura no Brasil Mano, sensacional Não tenho o que falar, mano, dessa paródia Ficou muito boa, mano Os caras mandam muito bem Se você ainda não conhece o Fute Paródia Desce o link na descrição Você vai ver lá o canal dos caras Se inscreve lá, mano Os caras são sensacionais, mano Mandam muito bem E, mano, ficou da hora demais Apareceu mais o Palmeiras do que tudo aí, hein, mano Apareceu o Mundial Apareceu a Libertadores duas vezes Corinthians, mano Esse jogo do Corinthians 2013 Foi brincadeira O que roubaram o Corinthians nesse jogo, hein, mano Teve dois gols anulados do Corinthians Você vê esse pênalti, mano Só fez um gol pro Boca Juniors ali Porque não dava Se desse, tinha feito um gol Já também o Amarillo, hein, mano Então vamos reagir ao segundo vídeo aí Que é o vídeo postado hoje Então vamos ver Se o Messi fosse brasileiro Mano, ele combinou com o Messi do Brasil, né Pensa, velho, se tu acorda E a pulga é coisa nossa Bem brazuca e fala atrás Com sotaque carioca Pensa como é que seria Messi do país Danito Lionel com a canária As medalhas infinitas E a celeste é igual, nunca vi Não tem quem não ia assistir Se o Messi jogasse aqui Na Copa do Mundo seria só baile Jogar contra o Brasil seria injustiço Messi pode quitar O veneno ataque faria das águas um montão de carlinças E com o Neymar completando o ator Muscaria, correr só de medo da gente E a Argentina não teria pulga Coitados seriam, mas não são carentes Imagina a loucura se ele der fuga E joga a série B com o Nenê no Vascão Se fosse a cria de lá da Colina E se erraba essa história Não basta o campeão Pensa véi, se tu acorda E a pulga é coisa nossa Bem brazuca e fala atrás Com sotaque carioca Pensa como é que seria Messi do país Danito Lionel com a canária É medalha infinita Mais umas bolas de ouro Iam pra prateleira Com meu mano Lionel O Brasil ia ter mais estrelas Imagina o quadrado Com o anão no início da carreira Ia poder formar o quinteto Pôr francês pra comer poeira Ia meter 7x1 na zaga alemã O Brasil ia ter quase o dobro de título E a Copa do Mundo ia ter umas nove Ia ser mole e o trampo do tio Ia dormir tranquilo até de manhã Sem precisar mexer nem treinar esse time E se o Adeno escalasse um cone Como atacante ia fazer hat-trick Pensa véi, se tu acorda Ele já escava um cone lá na frente Tem coisa nossa Bem brazuca e fala atrás Com sotaque carioca Pensa como é que seria Messi do país Danito Lionel com a canário É medalha infinita Bom, essa música aí foi mais tranquila Bem mais rápida Dois minutos apenas a música Mas mano, da hora demais também Mas eu preferia o Papai Cris na seleção O Cristiano tem muito mais jeito de brasileiro Do que o Messi Eu acho que com o Cristiano na seleção A seleção brasileira teria pelo menos duas copas Eu tenho certeza que pelo menos duas copas O Brasil teria O Cristiano Ronaldo na seleção Ia ser um absurdo Imagina o ataque do Brasil com o Vinícius Júnior Neymar Rafinha E Cristiano Ronaldo lá na frente Já imaginou? Então imagina aí como seria a bagunça feita por eles E a seleção Me mostraram várias coisas bem antigas da seleção Lembro muito de 2006 2006 me marcou Eu lembro que fui para o shopping Com minha mãe 0x0 Brasil e França Eu falei Não, mano Não quero ir não Quero assistir o jogo E tal E minha mãe Fala Não, vamos lá Vamos fazer compra Não sei o que Tem que comprar as coisas para casa E eu fui Aí quando eu estava saindo assim na rua Passei em frente ao bar Volta para a França Zidane cobra E aparece o Henri lá Atrás do Robertinho Para fazer o gol Né, mano? E aí eu fiquei triste já Eu já fui mal triste Já para o shopping Aí perdi toda a vontade De ir para o shopping Né, mano? Foi mal tristeza Foi a primeira Copa do Mundo Que eu realmente assisti Em 2002 Eu ainda era uma criança 2006 Eu era uma criança Mas que já entendi um pouco mais Né E aí de 2010 Eu estava uma loucura, né, mano? 2010 eu estava com um vulvuzela lá em casa já Copa da África do Sul Top demais Top, top, top E a de 2014 foi a que mais marcou mesmo Porque 2014, meu amigo Se você não viveu aquilo ali Foi uma loucura, mano O Brasil inteiro parou para assistir Todo mundo achava que o Brasil seria extra campeão aqui no Brasil Fizeram de tudo para ter essa Copa Foi uma guerra para ter a Copa Teve a Copa e o Brasil perdeu, mano Aí foi o pior, mano Como é que pode, né? Então, galera, ó Se você não é inscrito aqui no canal Não deixa de se inscrever, ó Deixa seu like Se inscreve no canal E ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo Estamos tendo vídeo aqui todos os dias Então não perca essa oportunidade aí De se inscrever no canal, beleza? Toda terça e sexta Estaremos trazendo o vídeo do Fute Parodies aqui no canal Se você quer que eu reaja a alguma paródia antiga do Fute Parodies Deixa aqui no comentário Que eu vou estar lendo E vou trazer a sua sugestão aqui para o canal E vamos fazer o vídeo com a sua sugestão, beleza? Então não perca aí Deixa aqui no comentário a sua opinião Qual vídeo eu devo reagir do Fute Parodies aqui Toda terça e sexta-feira, beleza? Mais tarde, muito provavelmente, teremos react do Fluminense Aqui no canal na Libertadores Então vou ficando por aqui Um grande abraço a todos Tamo junto É nóis E fui! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma